IBISAM NEWS, AKK é como novidade Se você seja boy Checo dudo, mama, chaleca e agafiláculo Batarela, vakela, vame ela, mama Batarela, vakela, vame ela Vava nuna, vava, satikina ni motika kwekelema Munga fuka mukha malaku, veni zifambile minamu Kitumbini machaha, takani nishiku tutuma Munga fuka mukha malaku, veni zifambile minamu Shingombela, vava nuna, vanyika na hiu shako Lugu mingala, vizita nyika wa mwanyane, vajitu isamu Shingombela, vava, satika na hiu shako Lugu mingala, vizita nyika wa mwanyane, vajitu isamu Ileishi, Ileishi, Ileishi ma seve Lugu mingala, vizita nyika wa mwanyane, vajitu isamu Ileishi, Ileishi, Ileishi ma seve Lugu mingala, vizita nyika wa mwanyane, vajitu also Komu akola, ma seve고 böyle Komu akola goka larambo Ela carava cola macerê Couava cola co calarra Ela carava cola macerê Couava cola macerê Couava cola co calarra Ibi Pisa Muse Acaia como novidade 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 Acaia como novidade